Eu estraguei o meu primeiro desenho de criação testando técnicas de Nankin E eu vou mostrar isso pra vocês não cometerem o mesmo erro bobo que acabou com o meu desenho Pois eu aprendi importantes lições com esse desenho e vou passá-las pra vocês nesse vídeo Pra que vocês não tenham que cometer os mesmos erros que eu pra aprender Então eu vou mostrar pra vocês todas as decisões boas e ruins que eu tomei durante o processo desse desenho Meu nome é Wellington e nesse canal eu compartilho a minha jornada de um artista iniciante Até chegar no nível profissional de desenho E como vocês já sabem, depois de passar mais... Pera, mas antes da gente continuar, eu queria agradecer a todo mundo que comentou naquele vídeo Porque eu realmente não esperava que tanta gente fosse se identificar com a minha história A gente do dia pra noite saiu de 50 inscritos, literalmente 50 inscritos Pra quase 5 mil inscritos no momento que eu tô gravando esse vídeo E bom, eu não sei nem o que dizer a não ser agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal E comentaram compartilhando sua história naquele vídeo E eu espero que todos vocês, assim como eu, cresçam bastante nessa jornada que a gente tá construindo junto aqui nesse canal Agora bora pro vídeo Depois de passar mais de 5 anos achando que eu sabia desenhar Eu comecei a estudar desenho de verdade e recentemente decidi fazer o meu primeiro desenho de criação Que, como um belo fã de Naruto que eu sou Eu decidi fazer a Kurama Então eu dei início a busca por referências pra eu ter uma ideia do que eu ia fazer nesse desenho E então comecei a fazer as famosas thumbnails Pra poder ter uma ideia de qual composição que eu iria utilizar nesse desenho Que, inclusive, isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse desenho Antes da gente ir direto pro desenho, com a primeira ideia que a gente tem na cabeça É bom fazer desenhos simples e pequenos pra testar a nossa ideia principal e outras ideias que vão surgindo ao decorrer dos testes Assim a gente consegue visualizar melhor qual delas fica melhor e mais legal no nosso desenho Isso são as thumbnails A minha ideia inicial era aplicar uma perspectiva super forçada no desenho pra dar aquela impressão de poder e superioridade Mas eu sentia falta do rosto da Kurama Como vocês podem ver na composição, ele não aparece Então eu tive outras ideias ao decorrer dos dias Então eu fui testando essas ideias nas thumbnails Até que eu cheguei nessa ideia Que era tentar fazer meio que a Kurama sendo selada e aprisionada com correntes E ainda por cima pistolaça da vida Mostra, tira a mão de mim, meu irmão Fazendo uma bijudama pra tacar a cabeça de quem quer selar ela E ainda por cima eu tentaria fazer com que as caudas dela parecessem com uma raposa Como se fosse um espírito maligno Uma segunda versão da Kurama lá atrás Meio que fazendo a bijudama através das caudas Isso aí foi uma coisa que vocês vão ver que não deu muito certo Sim, como vocês podem ver, tudo isso tá nessa imagenzinha aí que eu mostrei pra vocês Haja mente pra poder entender o que eu fiz aí nesse desenho Bom, depois daí eu desenvolvi melhor a posição com referências que eu peguei como base Porque eu não sabia muito bem como é que ficava os músculos do braço nessa posição Nem como é que ela ficava Então eu fui testando as posições Inclusive até tirei fotos minhas pra ver como é que eu ficaria naquela pose E depois de definir tudo isso aí certinho Depois de fazer todos os testes Eu finalmente dei início ao processo do desenho E até que o desenho não ficou tão ruim Os problemas de verdade começaram quando eu fui finalizar o desenho Pois ao invés de fazer algo mais de boas ou mais simples Não, eu quis inventar a moda e fazer uma textura muito louca Utilizando canetas que eu tinha acabado de comprar Inclusive as canetas são excelentes E o problema claramente não estava delas Na verdade eles eram os seguintes problemas Primeiro que eu não manjo praticamente nada de luz de sombra E o segundo é que eu nunca usei uma brush pen E pra quem não sabe o que é uma brush pen É uma caneta com ponta de pincel que quanto mais forte você pressiona essa ponta Mais grosso fica o traço E vice-versa Resumindo Eu fui fazer esse desenho com um taba na mão Porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo E até que o acabamento começou bem Eu fui fazendo umas linhas sem tanta textura E com pouca luz de sombra E a ideia no início era fazer algo mais puxado pro traço de Naruto Que é algo bem simples e sem tantos efeitos de luz de sombra Acontece que da metade pro fim Eu decidi fazer uma pequena textura Pequena entre muitas aspas Porque eu tinha visto imagens do mangá de Berserk E tentei fazer parecido É né É meio loucura E foram aí que os problemas só pioraram Porque mano Olha a complexidade dos detalhes do mangá de Berserk Pra um mero mortal como eu Tentar reproduzir No primeiro desenho É incrível né Como o ser humano pode ser tão ingênuo né velho Então mesmo sabendo que era praticamente impossível Fazer algo no mesmo nível Ou simular Simular é foda Ou similar Eu acabei me empolgando e tentando fazer mesmo assim E detalhe que isso me fez aprender Duas importantes lições que mudaram muito a minha visão sobre o desenho Fica aí que eu já já vou te contar quais foram elas E a medida que eu ia fazendo esse desenho Eu percebia que eu precisava colocar ainda mais detalhes Pois o desenho como um todo Estava ficando com uma parte super detalhada Que era onde eu tinha decidido fazer a textura E onde eu já tinha feito antes Estava com pouca textura O ruim é que isso começou a virar uma bola de neve Pois sempre eu acabava voltando mais tarde Em uma parte que eu já tinha finalizado entre aspas Fazendo com que o desenho ficasse com muito mais detalhes E ainda por cima demorasse muito mais pra terminar E no meu de toda essa maluquice que já tava acontecendo Do nada me surgiu a seguinte ideia Cara e se eu misturasse o traço de Berserk Que é uma coisa bem detalhada Com o traço de Naruto Que é uma coisa mais simples Só tinha um problema nisso Como é que eu ia fazer isso? Pois é Tá aí uma coisa que eu não fazia a menor ideia de como fazer Mas mesmo assim eu tentei Eu juro que eu tentei Eu comecei fazendo uma pequena análise dos traços dos dois mangás E essa análise foi bem superficial Diga-se de passagem Até porque eu não sei analisar nada de traço ainda E uma das coisas que eu percebi no traço do criador de Naruto É que quando ele desenha a Kurama pistolaça da vida Ele sempre deixa ela mais rabiscada Com um sombreamento mais dark E também cheio de rachuras E o traço não fica tão preciso assim Então eu comecei a pôr isso em algumas partes do meu desenho Mas mesmo assim eu não achei o bastante Pois em Berserk eu sinto que isso fica muito mais legal Com aquelas sombras bem mais pesadas De um preto bem, bem preto mesmo Com pouco detalhamento E sim uma sombra bem blocada Com rachuras por cima Isso me agradou demais, velho Então eu fui variando os estilos do desenho Mas no fim eu acabei puxando mais pro lado de Berserk Do que do próprio Naruto em si Acho que vocês perceberam que eu gosto bastante de Berserk Eu amo o traço do mangá Infelizmente eu não li nenhuma vez ainda Então fala aí pra mim se você já leu o mangá de Berserk E diz se ele é bom ou se vale a pena ler Eu fico bem curioso a respeito disso Meus amigos sempre me recomendam Mas eu nunca li porque sei lá Eu não sei se vale a pena Então comentei Depois de um certo ponto no desenho Eu meio que parei de olhar referências E deixei o desenho fluir Como já tem determinado boa parte dele Eu comecei a tentar replicar o que eu já tinha feito antes No resto do desenho Coisa que eu não recomendo que vocês façam Pois ter referências sempre vai te ajudar A ter um guia de onde ir E o que fazer pra chegar num resultado parecido Com o que você quer chegar Que no meu caso era algo entre Berserk e Naruto E por ter feito isso Certamente a luz de sombra do meu desenho não ficou muito boa Já que a luz de sombra não é uma coisa que eu estudei muito E aplicar sem um guia era muito difícil Mas isso serviu de lição pra eu começar a estudar mais luz de sombra Pois é algo importantíssimo pro que eu tava fazendo no desenho Já que o acabamento é basicamente luz de sombra Então já deixei anotado aqui Que eu preciso urgente estudar luz de sombra O resultado do nosso desenho finalizado é esse aí Bom, e eu amei essa arte Eu aprendi muita coisa fazendo esse desenho Que mudou completamente a minha visão sobre o desenho Dar um passo maior que a perna Às vezes é bom Se eu não tivesse experimentado aquilo que eu queria Com certeza o desenho iria ficar bem inferior ao que ele ficou Pois pra chegar nesse resultado Eu me baseei em pessoas que tem muito mais experiência que eu E pra poder conseguir fazer isso Eu precisei aprender outra lição Que foi não ter medo de errar Pois se eu tivesse medo de errar Eu nem teria começado esse desenho Provavelmente o medo iria me impedir de tentar algo Então esse desenho e essas lições que eu aprendi Me fizeram evoluir mentalmente e no desenho também Mas e aí? Vocês aprenderam algo com esse vídeo? Comenta aí Eu espero ter ajudado vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo dessa jornada De se tornar um artista profissional E trabalhar na arte Valeu E fui